Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês um vídeo muito interessante para quem é dono do PS1 Mini Classic. Desta vez eu comprei um kit aqui na Game com Café, que é um pendrive focado em jogos do PSP. O pessoal da Game com Café notou que era uma demanda bastante frequente dos usuários, dos seus clientes, que muita gente gostaria de jogar mais games do PSP no PS1 Mini Classic. E aí o que eles fizeram? Prepararam um kit especial para isso, o que é sempre muito legal, né? Mais uma vez a empresa atendendo a demanda dos seus clientes. Muito bacana mesmo. E eu comprei esse kit aqui para estrear para vocês, para mostrar, fazer uma demonstração aqui para vocês, não só do que vem no kit, mas também, evidentemente, do sistema que já já eu mostro para vocês. Mas, ó, fiquem tranquilos. Isso aqui pode ser vendido separadamente também, tá? Quem quiser comprar apenas o cabo de extensão que está aqui do lado, quem quiser comprar apenas o pendrive com o kit de jogos do PSP, o controle que é especial exatamente para isso e por quê? É um controle aqui no estilo PS2 USB. Ele tem dois analógicos, o que vai facilitar e muito você jogar os games de PSP no seu PS1 Mini Classic. É claro que daria para jogar com o próprio controle do aparelho, porém, como ele não tem analógicos, pode ser que algumas funções não funcionem direito, ou não tenha botões suficientes para isso. Mas com esse controle aqui USB que a própria Game com Café está enviando, não tem problema, está tudo configurado, preparado para você jogar aí sem nenhum tipo de problema, com todas as funcionalidades dos games do PSP. Legal, né? Porro e vão, mas aí eu vou ficar muito perto da televisão, jogar com o controle USB, eu não fico muito distante, meu sofá é um pouquinho mais longe da televisão, o que eu faço? Tem esse cabo aqui de extensão exatamente para isso. É só vocês conectarem essa parte aqui no cabo USB, a outra no seu aparelho e pronto, problema resolvido. Você terá uma extensão aí para o seu controle USB e aí sim você consegue jogar normalmente no seu sofá com um pouquinho mais de distância. Não é o meu caso, mas se fosse, eu já teria aqui um cabo de extensão para resolver esse problema. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês o pendrive, porque eu acho ele sempre muito bonitinho, cara. Quer ver? Ele imita, eu vou pegar até aqui o porta-copos, que também é um porta-copos especial para jogos do PSP, né? Olha lá, personagens e tal, até o logo do PSP aqui, muito bacana. Deixa eu deixar aqui de lado, porque eu faço questão sempre de mostrar esse pendrive aqui. Ele é mais ou menos como se fosse um memory card do PlayStation 1, cara. Muito bonitinho, muito bem feito, né? E é um pendrive que você conecta aí no seu aparelho. Eu já mostrei isso em vários vídeos anteriores, né? Então, quem tem um cabo OTG, por exemplo, dá para você conectar na parte de trás, junto com a fonte de energia do aparelho e você fica com as duas portas dianteiras do PS1 Mini Classic disponíveis, né? Livres para você colocar os controles. É o que eu faço aqui, mas dá para você colocar também na porta do lado 2. Quem joga sozinho, por exemplo, coloca na porta 2, coloca o controle na porta 1 e pronto. Não tem problema, você vai usar do mesmo jeito, ele vai reconhecer da mesma maneira, tá? Muito legal, né? E ele é muito bonitinho, cara. Muito bonitinho mesmo. Parece um memory card, literalmente, parece um memory card do PlayStation. É bem legal, né? Tomara que a câmera filme bem, como eu gostaria aqui para mostrar aí para vocês. Bom, além do pendrive, evidentemente, como vocês podem ver aqui, tem o cabo de extensão, que eu já mostrei, que, aliás, vou até mostrar, vai. Mostrei, mas tenho que abrir, deixa eu ver se tem que rasgar alguma coisa aqui. Não, é só abrir também, não tem segredo, ó. Bastante simples, só vou colocar aqui o saquinho para lá, que é muito simples. Você vai pegar o controle, naturalmente, né? Tá vendo aqui essa entradinha? Você vai conectar no controle USB. Pronto. A outra, você vai ter um pouco mais de cabo, para você ficar mais distante aí do seu aparelho. A outra, você coloca no console. E pronto, problema resolvido. Sem segredo também, né? E aí você vai ter um baita de um espaço aí, para você ficar um pouquinho mais distante da televisão. Além disso, eles mandaram também esse outro porta-copos aqui do Top Gear, cara. Olha que bonitinho. Legal, né? Para quem gosta de Top Gear, eu joguei muito isso aqui no Super Nintendo. Achei sensacional. Tem mais um porta-copos aqui para coleção. Além, é claro, deste específico para o PSP, né? Já que esse kit pendrive aqui do PS1 Mini Classic traz bastante jogos do PSP. Mas, ó, não é apenas games do PSP. Você vai encontrar outras plataformas aqui também. E é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês agora. Agora, bora lá no sistema para mostrar aí o que vem nesse novo kit da Game com Café. Bora lá! Pronto, galera. Liguei aqui o meu PS1 Mini Classic. E olha só que bonitinho que fica, né? Fica como se fosse um memory card pendrive ali na porta da frente. Mas, volto a dizer, eu conectei aqui na porta da frente. Mas, se você tiver um cabo ATG, dá para você conectar na parte de trás do aparelho, né? Junto com a fonte de energia e ficar com as duas entradinhas USB dos controles disponíveis, tá? Já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Inclusive, também, quando eu comprei na Game com Café. Bom, e o sistema está aí. Como vocês podem ver também, tem menos consoles disponíveis. Porque a ideia desse pendrive aqui é focar realmente na maioria dos games do PSP. E do PSP está abarrotado. Tem muita coisa legal, cara. Eu vou passar aí pelos games, né? Para mostrar aí para vocês também. E vou testar vários deles também. Evidentemente, não dá para testar todos. Mas, é claro que, pelo menos, alguns eu vou mostrar aí para vocês. Fiquem tranquilos em relação a isso. Então, dá uma conferida aí nos games que estão disponíveis nesse pendrive. E aí, galera. Legal, né? Vou testar aqui o GTA, porque eu sei que muita gente me perguntaria sobre isso. Então, bora lá testar o Grand Theft Auto Vice City. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí galera, como vocês podem ver o jogo está fluindo muito bem, evidentemente que não é 100%, não vou mentir aqui para vocês, o jogo não roda 100% como se fosse um PSP, mas é totalmente jogável, dá para jogar, dá para zerar, dá para se divertir, dá para ir salvando o seu progresso normalmente, não tem que reclamar em relação a isso não, para mim sinceramente isso é totalmente jogável. E até coloquei aí um pedacinho do controle, até para explicar novamente para vocês que o controle original do PS1 Mini Classic, ele é baseado na primeira versão do controle, então não tem analógico. E aí em função disso, a Game com Café também disponibiliza um controle no estilo PS2, porque aí você tem dois analógicos e consegue jogar aí normalmente sem nenhum tipo de problema, não vai faltar botões aí para vocês, é uma ótima iniciativa sem dúvida nenhuma. E agora eu vou mostrar aí para vocês, fazer uma pequena compilação, digamos assim, mostrando vários games e os seus desempenhos também. E aí A A E E E E E Tchau! 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 Ah galera, só um detalhe importante, eu estou mostrando aqui o Fifa Street do 2, e também daqui a pouquinho vou mostrar aí o Need for Speed, eu precisei desabilitar as músicas de fundo, pelo menos na maioria dos games eu desabilitei as músicas de fundo, mas ó, fiquem tranquilos que os games eles tem música sim, inclusive o Need for Speed que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tem música, está funcionando normal, só que para evitar problemas com direitos autorais eu precisei desabilitar as músicas, só um recado aí para vocês, então continuem aí com a gameplay. Tchau! 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 E é isso aí galera. Só para finalizar aqui o vídeo né. Street Fighter Alpha. É um jogo legal, muito divertido. Ele é conhecido no Japão como Street Fighter Zero. E eu estou jogando aqui a versão do arcade tá. Do fliperama. E funciona também plenamente sem nenhum tipo de problema. Bem bacana essa ideia da Gamecon Café de fazer um pendrive específico para jogos do PSP. Porém não só isso né. Você acrescenta aí vários outros jogos e outras plataformas também. Bastante interessante. Fica aqui mais uma vez o meu abraço para o Gustavo que sempre me tratou muito bem lá da Gamecon Café. Desejo sucesso para ele e para todos nós evidentemente. Então agora sim eu vou ficando por aqui. Mais informações na descrição do vídeo. Quem tiver alguma dúvida eu sugiro novamente a entrar em contato diretamente com a Gamecon Café. Eles podem esclarecer todas as dúvidas de vocês. E todos os contatos estão aí na descrição do vídeo. Beleza? Então agora sim por hoje é só. Quem sabe aí eu ganho um like aí numa inscrição de vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Deve, você ganha de você. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.